Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal de Pomar em Vasa. Eu sou a Débora Rodrigues. Sabe aquele cafezinho que você costuma fazer todos os dias aí na sua casa? E durante o dia esse café vai ficando frio, vai ficando passado e você acaba jogando fora esse restinho de café que sobrou da sua cafeteira. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira muito simples e fácil de você estar utilizando a sobra do café da sua cafeteira nas suas plantas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações porque tem vídeos novos toda semana. E se você gosta de plantar, se você gosta de plantas, se você tem dúvidas aí de como cuidar das suas plantas, das suas hortinhas, então você chegou no lugar certo. Então vem comigo que agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a sobra do café da sua cafeteira nas suas plantas. Bom, então olha só que coisa bacana que vocês podem estar fazendo com a sobra do café da sua cafeteira. É isso aqui, gente. Utilizar a sobra do café para dar brilho nas suas plantas. Gente, olha o brilho que está a folha dessa minha costela de Adão. Olha só a diferença dessa aqui, ó, que está fosca, que não tem brilho nenhum, para essa aqui, gente. Olha isso. E é uma coisa tão simples e fácil que vai deixar as suas plantas aí com um brilho incrível. Quem chegar aí na sua casa vai se surpreender com a planta, com esse brilho incrível. E como é que você faz isso? Muito simples. Você vai pegar aqui, olha, o café que sobrou. Vai pegar uma esponjinha ou até mesmo um algodão. Você vai molhar esse algodão, essa esponjinha no café e vai passar por toda a folha da sua planta. Lembrando, pessoal, isso aqui vocês só podem fazer em plantas que vocês costumam deixar aí na sua varanda ou dentro da sua casa. Não faça isso em plantas que você costuma deixar no sol, tá? Então, isso aqui eu utilizo dessa forma. Como essa minha costela de Adão fica na minha varanda e ela não pega sol, então eu faço esse processo para deixar as folhas mais brilhantes. Agora, se tiver plantas aí que costumam ficar no sol, no tempo, então vocês não façam isso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, vou fazer nessa folha aqui e vou mostrar para vocês como ela fica. Então, aqui eu molhei a esponjinha no café. Aí vocês só vão fazer isso aqui, olha, vai passar por toda a folha. Isso aqui é até bom porque o café, ele tem nitrogênio, então é muito bom para as plantas. Então, você pode estar fazendo isso aqui, que além de dar o brilho nas suas folhas, você está utilizando um adubo natural nas suas plantas aí, que ajuda bastante. Então, gente, ó, é só ir passando por toda a folha. Vocês podem estar fazendo, vocês podem estar fazendo esse processo aí, passando nas suas amioculcas. Olha que brilho que vai ficar as suas amioculcas. Ela já tem um brilho, já você fazendo isso, ela vai ficar mais bonita ainda. Qualquer folhagem você pode estar fazendo isso aqui, gente. Você tem um pé aí de Pacovar? Pacovar é lindo, né? Você pode estar passando também nas folhas do seu Pacovar, que vai dar aí um brilho intenso, incrível, na folha do Pacovar. Então, é isso aqui, gente, ó. Somente isso, é só passar, aí ele vai secar e vai ficar com esse brilho. Agora, depois, se você quiser tirar isso, né, você pode estar deixando na chuva, que a chuva vai tirar tudo isso aqui, ela vai voltar ao normal dela, vai ficar com as folhas foscas novamente. Ou então, é só você pegar uma mangueira aí, ligar a água e jogar, que isso aqui vai sair tudo, tá, gente? Então, é uma maneira simples e fácil de você estar utilizando a sobra do seu café para dar um brilho nas suas plantas. Gente, fica muito bonito. Olha que coisa linda. Eu me surpreendi com esse brilho na minha planta. Incrível, né, gente? Muito legal. Então, agora, a próxima vez que sobrar café aí na sua casa, você pode estar utilizando aí nas suas plantas, né, nas folhagens aí que você tem na sua varanda, na sua sala. Você pode também pegar o café, colocar no borrifador, se você não quiser utilizar com a esponjinha, com algodão, você pode botar no borrifador e você ir borrifando por toda a folha, tá? Também pode fazer dessa forma. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje de como utilizar a sobra do café nas suas plantas para dar aquele brilho incrível nas folhas. Se você curtiu, já deixa aqui o seu like, que é para eu saber se você está curtindo as dicas, os vídeos que eu estou postando aqui para vocês. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você gosta de plantas, se você gosta de plantar, participe então lá do meu grupo do Facebook Horta e Pumar em Vaso. E se você tem um sonho de ter uma hortinha na sua casa, de ter temperinhos fresquinhos ali à vontade, quando você for fazer aquela comidinha especial, você ali colher uma cebolinha, uma salsinha, uma verdura, gente, é muito bom. Então, para isso, você precisa assistir o meu vídeo de como ter uma horta na sua casa. É um vídeo que eu explico passo a passo de como você ter uma hortinha na sua casa, de como cuidar, de como adubar. Então, esse vídeo é incrível. Eu vou deixar um caixa aqui em cima. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar também o link para vocês assistirem aí. Agora sim, o sonho de você ter uma hortinha na sua casa vai ser concretizado. Mesmo você não ter no espaço, mesmo você morando em apartamento, você pode ter a sua hortinha. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!